Leite, queijo, iogurte e manteiga são alimentos facilmente encontrados na mesa dos brasileiros. Mas para cerca de 70% da população, estes alimentos podem trazer transtornos à saúde. De olho nesse público, a indústria disponibiliza vários produtos sem lactose. Nós vamos mostrar qual é a diferença entre ser alérgico e ter intolerância ao leite. Uma dificuldade que pode surgir com o tempo e quando você menos espera. A intolerância à lactose secundária, que aparece com o passar dos anos, atinge 70% dos adultos no Brasil hoje em dia. Isso acontece porque essas pessoas foram deixando de produzir ao longo da vida uma enzima que quebra a lactose, o açúcar do leite. Às vezes é uma causa passageira, por exemplo, o uso de um medicamento, de uma droga, de uma antibiótico-terapia, que ocasiona uma lesão lá no nosso intestino, nas velocidades, e ela acaba comprometendo a ação dessa enzima. Da mesma forma, a pessoa tem uma gastroenterite ou tem uma doença inflamatória, como por exemplo doença de Crohn. São situações em que ocasionam alterações nas nossas velocidades intestinais. Mas atenção, intolerância à lactose é completamente diferente de alergia ao leite, que tem a ver com o sistema imunológico. Os sintomas, como diarreia, dores de estômago e inchaço abdominal, podem até ser parecidos, mas não significam a mesma coisa. A gente percebe que a população confunde muito intolerância com alergia. E com certeza um diagnóstico correto leva a uma intervenção adequada. Foi o caso da Liliane. Com ajuda médica, ela descobriu a intolerância e hoje convive com ela numa boa. Eu sempre me alimentei normal, não tinha restrição alguma, até que mais ou menos uns 4 anos comecei a me sentir mal, tive alguns sintomas, tipo inchaço, eu notei que alguma coisa estava diferente. A saída foi mudar radicalmente a dieta. No início, eram só produtos à base de soja, até que o médico receitou um remédio que permite consumir lactose sem problemas. Então, quando eu não compro o produto sem lactose, eu tomo remedinho. Eu posso comer pizza, tenho uma vida normal, posso comer qualquer tipo de queijo, contanto que eu tome o remedinho. O medicamento nada mais é do que a ingestão da enzima. Então, o nosso intestino não tem a quantidade suficiente da enzima para digerir a lactose. Então, a pessoa ingere a enzima e consome os alimentos normalmente. À medida que os anos vão passando, a indústria alimentícia evolui e apresenta cada vez mais opções para os intolerantes. É só ficar de olho nos rótulos. Mas se não houvesse o remédio hoje, já não seria tão problemático, porque você encontra todos os tipos de produtos, você encontra leite, você encontra queijos, alimentos prontos. E tudo tem a presença do ingrediente no rótulo. Então, você consegue ficar atento e não se contaminar com aqueles alimentos que você não pode. Hoje em dia, a gente tem tantas opções no mercado. Claro que quem tem, tem algumas limitações, tem alguns cuidados, principalmente em frequência, às vezes até em eventos sociais. Mas é muito tranquilo de a gente estar encarando isso. O importante é ter o conhecimento, identificar qual é a causa, tratar isso. E geralmente as pessoas conseguem retornar a um consumo normal de lactose posteriormente. A pessoa que desenvolveu intolerância à lactose pode sim levar uma vida absolutamente normal, desde que siga uma dieta adequada e evite os exageros. A pessoa que desenvolveu intolerância à lactose,